Eu sou me trago outra garrafa de cerveja Garçom, a minha vida agora tá de ponta cabeça Já de ter mais nada faz com que eu esqueça Os olhos, os lábios daquela mulher Garçom, ela saiu de vez da minha vida E agora eu puxo uma saída Minha história de amor acaba em solidão Garçom, se eu ficar muito chato e ter algum vexame Pegue toda a minha cerveja e derrame Faça o que ela fez com a minha paixão Derrama a cerveja, derrama Derrama a tristeza do meu coração E esta música é uma bebida Misturada, batida com a solidão Derrama a cerveja, derrama Tudo eu derramo, toda esta saudade Eu sou apenas um qualquer Bebendo por mulher nos bares da cidade Eu sou apenas um qualquer Bebendo por mulher nos bares da cidade Garçom, me trago outra garrafa De cerveja, vou ficar sozinho E nessa mesa Eu quero beber e chorar por ela Garçom, a minha vida agora Tá de ponta cabeça Já tem tempo, mas nada faz com que eu esqueça Os olhos, os lábios daquela mulher Garçom, ela saiu de vez da minha vida E agora eu busco uma saída Minha história de amor acaba em solidão Garçom, se eu ficar muito chato e ter algo beijão Pegue toda a minha cerveja e derrame Faço o que ela fez com a minha paixão Derrama a cerveja, derrama Derrama a tristeza do meu coração E esta música é uma bebida Misturada, batida com a solidão Derrama a cerveja, derrama Tudo eu derramo, toda esta saudade Eu sou apenas um qualquer Bebendo por mulher Nos bares da cidade Eu sou apenas um qualquer Bebendo por mulher Nos bares da cidade